A Lourense veste você dos pés à cabeça com as melhores marcas do país. Calçados, jeans, vestidos, malhas, moda casual, praia, esportiva e social. Para homens e mulheres que prezam a qualidade e que têm estilo próprio, pois a Lourense sempre antecipa as tendências das capitais da moda. Venha conferir de perto o que a Lourense tem pra você. Lourense é você dos pés à cabeça. A solução materiais de construção está há 10 anos no mercado de trabalho, com a linha de porcelanatos, pisos e azulejos, balcões e louças para banheiro, chuveiros, linha de metais, aberturas em ferro e madeira. Além de oferecer financiamento pelo ConstruCard, onde o cliente tem 58 pesos para pagar. Agora atendendo em novo endereço, Rua Marechal Doudoro 1429 e com muitas promoções esperando por você. Leve a alegria das cores para a sua casa. A Concórdia Tintas oferece toda a qualidade das tintas coral pelo menor preço da cidade. Com a ajuda de nossos atendentes, escolha entre as 2.500 opções de cores e infinitas possibilidades de personalização em nosso simulador de ambientes. Concórdia Tintas, imobiliárias e automotivas. As cores perfeitas. Rua Abramo Eberle 250. Fone 3442-6007. Quando chegar o dia em que você viver apenas de lembranças, de que lembranças você quer viver? Das escadas que não subiu? Das praias que não mergulhou? Das grutas que não desbravou? Dos beijos que não roubou ou se deixou roubar? Das portas que não abriu? Das histórias que não conheceu? Das que não viveu? Das que não contou? Viva! Viva pra ter o que lembrar. Pois vai chegar o dia em que a sua maior riqueza serão as lembranças. E são elas que te manterão vivo. Quem leva a liberdade a sério, leva uma roda. Começando mais um programa Território Livre, direto aqui da Lourenço, né? Daquela vez, tá? Hoje mais tranquilo, sentado, sem se estressar, né? Já que estamos gravando uma sexta-feira, mas você vai estar só assistindo na segunda ou na terça. Ou durante algum outro dia da semana que fica passando todos os dias da semana. Mas isso a gente deixa pra depois, porque tá começando o programa. E agora você vai ver a gente filmando aí da Pastoral da Saúde. É, fomos na igreja. Adriano Casagrande na igreja. Quero ver você. Isso a partir de agora no programa Território Livre. Tá gravando, então? Vamos, já vem comigo aqui. Muito boa tarde, boa noite ou bom dia pra você que está assistindo o programa Território Livre. Porque a gente passa de manhã, de tarde e de noite na grade de programação da TV Concórdia, né? Hoje, uma sexta-feira aí bonita, né? Choveu ontem, tá chovendo pouco em Concórdia. A grande maioria dos dias tem sol. Mas nós estamos aqui na Pastoral da Saúde, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, né? No qual eu tinha já conversado com ele, tinha agendado, desde o ano passado, que eu queria vir aqui fazer uma matéria, né? Com o seu Frei Tuígo. Então, eu já ficava devendo já pro homem que eu tinha que vir aqui fazer uma matéria de como que eles trabalham aqui no setor, coisa e tal. Então, pela permissão deles, já, né? A gente vai entrar, não vai ser nada, né? Já tá tudo combinado. Tanto que, ó, como vocês podem ver, eles já estão esperando a gente pra começar os trabalhos aqui na tarde da Pastoral. E o trabalho sempre inicia com uma oração, né? Frei, é isso mesmo? Tu já tá aqui? Vem pra cá, ou tu quer que eu vou? Eu vou até ali, tá? Não deixa comigo. Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo beleza? Vem aqui, deixa eu ficar do lado do homem aqui, tudo tranquilo. Enfim, eu vim, né? Apareci, né? Que bom, né? Então, a gente vai, então, fazer uma pequena oração. Fronteiras de tiro. Ele foi para Portugônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decapode. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Ele levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, éfata, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Glória a vós, Senhor. Então, nós ouvimos o Evangelho, Jesus curando, um cego, um surdo e mudo, né? Surdo não ouve e mudo não fala. Então, a palavra de Deus não pode ser ouvida e nem proclamada. Por isso, Jesus liberta as pessoas para que possam ouvir e proclamar a sua palavra. É o que nós vamos fazer agora pedindo, Pai do Céu, por cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos pedir a Maria, a nossa mãe. Ela é a grande coordenadora dessa pastoral. Ela que é responsável pela pastoral. Ela que cuide aqui todos os voluntários e voluntárias que trabalham aqui, deles e seus familiares. Ela é a mãe que acolhe cada um que entra nessa porta e vem aqui buscar ajuda. Que ela dê aquilo que vocês mais necessitam. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo a bênção. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pedimos essa bênção pelo poder do amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que ama e cuida cada um de nós como seus filhos e filhas. Pela morte e ressurreição de Jesus, pelo poder do seu nome e pela força do seu sangue, são lavados, purificados os malhos, perigos, doenças, todo tipo de enfermidade. Pela luz do Divino Espírito Santo, nós somos iluminados, conduzidos com uma vida nova de saúde e de harmonia e de paz. Pela interação de Maria, São José, a todos os santos de Deus, Deus nos abençoe com todas as graças e bênçãos do céu. Que Ele abençoe a cada um de nós, nossas vidas, nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então agora nós vamos começar a atender, tá bom? Quem não pegou senha, pega a senha. Tá. Agora eu deixo pedir pra ti aí, Frei, o negócio. Pra quem está assistindo também, valeu a bênção ou só pra quem está aqui? Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Já tinha dado uma bênção televisiva? É, alguma vez já dei lá, mas assim, não assim, né? Ah, não assim, né? Essa aqui é a bênção da saúde. Ah, essa é a bênção da saúde. Então você que já está em casa, já está se sentindo um pouquinho até melhor, né? Sem dúvida, né? Se tiver fé, vale e bonzinho. Tá, e daí agora me diga como é que funciona. O pessoal vem aqui, retira a senha. Nós estamos agora retirando a senha também pra quem vai só no balcão da farmácia, porque nós estamos controlando as pessoas pra saber quantas pessoas a gente está atendendo por dia. Por dia. Mais ou menos quantas pessoas treinam? Ó, dois dias nós marcamos, terça-feira foram 153, 154 e ontem foi 140 e poucas. Nossa! E daí eles pagam alguma coisa aqui ou como é que funciona? Ó, os medicamentos a gente tem um valor muito, assim, aquém de qualquer, do mesmo produto que você vai encontrar na farmácia. Nós trabalhamos só com suplementos e complementos alimentares, né? Nós não usamos remédios, né? Então, tem um preço de custo porque não tem como dar de graça. É irrisório também, né? Nós não cobramos nada o trabalho que nós fazemos de atendimento, isso não. Ah, tá. Então, só deixa eu conversar com o pessoal. O senhor tá aqui hoje, vai também participar, ser atendido. O que que tem? Algum probleminha? Alguma coisa? É com o filho. Filho? A bênção, o filho. A bênção, sim. É. Mas com fé e coisas? Fé. A senhora é mulher? Eu sim. Não, não, não. Mulher eu sim, no caso, né? Mulher dele eu não. Não é mulher dele, é mulher dele. Não, não. Não estamos juntos. A senhora veio sozinha. Qual que é o problema? Tem algum problema? Meu Deus, eu tenho muito problema nas pernas. Nas pernas? É. Dores? Daí eu vim hoje ali pra... Pra tentar dar uma amenizada. Ver se melhora, né? Mas acho que sim, né? Vai melhorar, com certeza. Sim, outra vez tá aí, ele me fez aqui assim, da metade das costas pra cima. A mamãe deu um estrelamento, mas melhorou, aí atirou com a mão. Que bom, né? E agora é na esperma pra baixo. Então tá, então vai melhorar também aí, já tô vendo. O senhor também já veio dar uma ajeitadinha aí nos... É, eu já vim aqui também, aqui no Pastoral da Saúde, né? Mas hoje tá vindo a minha esposa, que ela tá em insolação, né? Insolação. Insolação. Eles têm um método, né? De tirar o excesso de sal que a pessoa tem na cabeça. Ah, bom, então. Não sabia, mas quer dizer que eles aqui é quase de tudo, né, KJ? Aqui o pessoal atende todo mundo, né? Quem vem, eles atendem todo tipo de pessoas. E fazem, eu acho que, mais geral, né, tudo que a pessoa precisa aqui, né, o problema que ela tem, né, e eles atendem tudo, tudo. Claro. Não tem discriminação, quer dizer? Não, não, não. Pode ser o pobre, pode ser o rico, pode ser todo mundo, eles atendem. Então tá bom. Tudo certo, tudo bom pra sua mulher. Vai dar tudo certo, KJ? Tá dando certo. Já tá dando certo. Então tá. Tá, então agora seguindo, na verdade, agora vamos conversar aqui com o Frei, ele vai mostrar pra nós como é que é a sistemática aqui do serviço, como que funciona. Acho que aquela mulher ali, até eu conheço, viu, Frei, que tá trabalhando aí, ou não? Essa é meio aparente sua, né? Sim, é meio aparente, eu acho que sim. Oi, Vânus. Tudo bem? Tudo bom? O que que é aqui, Frei? Aqui é a farmácia, né? Então, a gente chama isso de farmácia, né? Onde o pessoal vem pegar os suplementos, os complementos alimentares, né? E que a gente chama isso de remédio, que na verdade não somos, né? Então, aqui nós temos aí, então, o pessoal pode pegar, a maioria, quem já foi atendido, tem a receitinha, vem aqui e pega, né? Um papelzinho que a gente anotou o que ela necessita. E as outras, tem algumas pessoas que estão aí esperando pra ser atendidas. Ah, tá certo. Me diz uma coisa, sabe que tem um amigo meu, que toda vez que ele começa a dar uma dor de garganta, ou que ele tá ficando mal, ele diz assim, eu tenho que ir lá na pastoral comprar o xaropinho expectorante do Frei Tuigo. É aqui? É, na verdade, não é meu, não. É, não, é isso que eu ia pedir, é tu que faz ele, porque ele sempre diz que é o xaropinho expectorante. Aqui, não, é o remédio, assim, eu posso orientar como fazer, né? Mas eu não faço, não. Ah, não é tu que anota? Eu acompanho, mas não sei o que faço, não. Então, tá certo. Deixa pra mulher que tem mais jeito. Tá bom, beleza. Mas é feito aqui, ou não? Ah, é feito aqui, então, tá certo, né? Vamos entrar aqui, aqui é o laboratório. É, aqui, na verdade, aqui é o laboratório, né? Então, nós estamos ainda bem totalmente... Hum, que cheirinho bom aqui, né? Se vocês pudessem sentir. Isso aqui, nós estamos fazendo a pomada de fregalvão, né? Então, aqui já foi misturado os produtos, tá mexendo, né? Ela vai pegar a consistência, depois já tá pegando os frascos, já os frascos esterilizados, né? E você, então, embalados depois. Essa daqui é pomada pra quê? Pra dores e tal? Se passar no corpo, já esquenta... É, ela faz, aliás, ela tem uma sensação engraçada, né? Porque você, como é um gel e junto tem um óleo de menta, outros óleos, então você passa, esfria e alivia a dor, né? Você sabe que uma batida, alguma coisa, é o calor que provoca a dor, né? Você põe uma coisa fria, tira a dor, tira o calor, elimina a dor também, né? Então, é essa a sensação que tem, né? Ela é feita todo dia, tem que fazer ou agora ela já tá fazendo uma remessa e já pode deixar estocada? Geralmente, você faz umas duas remessas por semana, geralmente. Duas vezes por semana? Vai essa pomada aí, então, né? É, dá o quê? Quanto dá uma remessa dessa aí, dá uns... Uns 80. 80, mais ou menos, desse negocinho ali? Dos potinhos? Dos potinhos. Desses potinhos. Ah, todos pesados, tudo certinho, que bom. É, não, é tudo dentro do esquema, né? Não pode... Sim. A gente sempre coloca gramas a mais do que a menos, né? Ah, tem que ser. Se ficou algo a menos, porque aconteceu, mas se não, né? Sempre a gente coloca lá 3, 4 gramas a mais do que a menos, né? De jeito nenhum. E por que a bombadinha, como é que é o nome dela? Freigalvão. Freigalvão. Por que do Freigalvão? Porque Freigalvão, porque na verdade, a gente começou aqui a trabalhar muito com o Freigalvão, e o Freigalvão tá ligado à saúde, das pírolas e um monte de coisa, né? Então, a gente resolveu também colocar a pomada de Freigalvão. Ah, então foi batizada em homenagem. Isso. Assim como nós temos uma pomada pra pele, muito boa, né? Que é a base de calêndula, alfazema, babosa, né? Todas essas plantas boas, e nós, camomila, e a base dela é de floral, nós damos o nome dela de Santa Clara. Tá louco. Eu tô já olhando aqui, me dá vontade de comer quase isso daí. Eu aconselho. É bom, né? Ou a cara também tá boa, leva ao forno um pouquinho, ou não? Eu aconselho a não experimentar. Então tá, acabou por aqui ou tem mais? Aqui tem a esterilização que a gente faz, a autoclávia, né? Pra esterilizar, né? Tá certo. E agora eu vou mostrar lá o próprio que eu tô fazendo. Ah, tá. Então vamos fazer aqui no outro. Vamos entrando no atendimento aqui em si, então. Já que estão sendo atendidas as pessoas aqui. Já tem um pessoal. Tá tirando o sol da cabeça, né? Ah, esse dali a gente tá tirando o sol. Acho que eu conversei com o seu marido ali. Olha, tá tirando o sol. Tu vê só as técnicas aí, doutor, né? E aqui? Aqui eu tô fazendo... Ah, o que que tu... Estou extraindo o própolis. Tu tá extraindo o própolis aqui? É, o própolis. Então o própolis é feito o quê? O própolis é... Esse aqui é um produto de laboratório, como eu sou farmacêutico, eu trabalho nisso, né? Então aqui é feito o quê? É colocado o álcool embaixo aqui, o própolis dentro desse papel milita, né? O pó de própolis. Então o vapor sobra aqui, condensa no condensador, cai em cima e vai sugando. Você vê que aqui tá ficando branco e aqui tá ficando cada vez mais escuro. Então você vai sugando até tirar totalmente o própolis. Nossa senhora! Então você vê que o própolis, quando você faz aquele própolis em maceração, você coloca o própolis lá dentro, ele consegue tirar 40, 40 e pouco por cento, mas não tira. De naturalidade dele. Quer dizer, ele tira da substância do própolis, né? Isso aqui chega a 90, 95 por cento. Então quase é própolis puro aí. Aqui sim, aqui você pode quantificar, né? Então você coloca aqui 300 gramas de pó, coloca 3 litros de álcool, então dá 10%. E o própolis geralmente é muito mais diluído, é 3 vezes diluído mais do que isso. E o própolis não faz bem quase nada pra nós, né? O própolis é um antibiótico muito importante, né? E natural, né? Por isso própolis, abelha coloca... O que que significa própolis? Que protege a cidade, né? A cidade das abelhas, né? Então ele fechado, ele é usado pra tampar as portas, né? A tampa, vedar, pra que não entre nada de bactéria, de bicho, isso e aquilo, né? Então o própolis é interessante. O própolis puro você pode deixar que não pega bicho nenhum, porque ele já é por natureza... Já é feito pra isso? Pra evitar isso. Ah, tá. Mas eu não sabia que você é farmacêutico, então? Eu sou farmacêutico também. É? Formado em farmacêutico. Então quer dizer, é aqui que quem coordena é você. Sim, eu coordeno aqui. Eu ia pedir se tivesse alguma pessoa responsável, então na verdade quem é o responsável é... Não, eu sou farmacêutico, fiz mestrado, inclusive, em farmácia. Alô, tu vê? Estamos conversando com... E aqui, na verdade, é o seu consultório, né? É, aqui eu atendo as pessoas, né? Atendo um pouquinho aqui, né? Porque então eu já fico cuidando aí. Eu coloquei aqui justamente pra poder ficar cuidando um pouco. Ah, tá certo, né? Ok, então segura um pouquinho aí pra você que tá assistindo o programa Território Livre, direto da Pastoral da Saúde, pra dar um recado aqui direto da Lourense. Semana passada a gente tinha dito que tinha a promoção Portas Fechadas, né? Que tinha agendado um horário, era na terça-feira, tal, tal, tal. Mas agora continua a promoção. Então agora a promoção é Portas Abertas, tá certo? Toda Lourense, toda loja tá com desconto de 30, 40, 50, 60 e 70% em todas as marcas aqui, né? E falar em marcas também, né? Como a gente anunciou, a Jeep fechou por motivos estratégicos. E todas as marcas da Jeep estão aqui na Lourense agora também. Então tudo que você comprava lá na Jeep ou até os pagamentos, tudo bem certo que era feito lá, agora você faz tudo aqui na Lourense. A Lourense incorporou a Jeep, tá certo? Então todas as marcas estão aqui e também estão com promoções de 30, 40, 50, 60 e 70%. Então pode vir e conferir então Lourense e agora com as marcas da Jeep também, tá certo? E agora segue o programa Território Livre. A Lourense veste você dos pés à cabeça com as melhores marcas do país. Calçados, jeans, vestidos, malhas, moda casual, praia, esportiva e social. Para homens e mulheres que prezam a qualidade e que têm estilo próprio, pois a Lourense sempre antecipa as tendências das capitais da moda. Venha conferir de perto o que a Lourense tem pra você. Lourense é você dos pés à cabeça. A solução materiais de construção está há 10 anos no mercado de trabalho, com a linha de porcelanatos, pisos e azulejos, balcões e louças para banheiro, chuveiros, linha de metais, aberturas em ferro e madeira. Além de oferecer financiamento pelo Consulcard, onde o cliente tem 58 pesos para pagar. Agora atendido em novo endereço, Rua Marechal Doudoro, 1429. E com muitas promoções esperando por você. Leve a alegria das cores para a sua casa. A Concórdia Tintas oferece toda a qualidade das tintas coral pelo menor preço da cidade. Com a ajuda de nossos atendentes, escolha entre as 2.500 opções de cores e infinitas possibilidades de personalização em nosso simulador de ambientes. Concórdia Tintas, imobiliárias e automotivas. As cores perfeitas. Rua Abramo Eberle, 250. Fone 3442-6007. Quando chegar o dia em que você viver apenas de lembranças, de que lembranças você quer viver? Das escadas que não subiu? Das praias que não mergulhou? Das grutas que não desbravou? Dos beijos que não roubou ou se deixou roubar? Das portas que não abriu? Das histórias que não conheceu? Das que não viveu? Das que não contou? Viva. Viva pra ter o que lembrar. Pois vai chegar o dia em que a sua maior riqueza serão as lembranças. E são elas que te manterão vivo. Quem leva a liberdade a sério, leva uma roda. Tem mais algum outro atendimento aqui? Ah, isso aqui é interessante, ó. Eu sempre vejo e vejo o que eles estão tirando ali. Então aí você pode ver, conversar com ela aí. Ah, então tá. Tu já quer que eu te libero já, Fred? Tu tem que atender o pessoal? Eu vou atender as pessoas aí. Então aí você pode conversar com elas aí. A Mirtes aí que tá aí também, a Mirtes é responsável pela produção da pastoral. A Vanusa controla mais a questão da farmácia, das compras e tudo, e a Mirtes mais da produção. Então tá. E daí me diz, depois que a gente finalizar, não tem um vinhozinho lá pra nós? Toda vez a Mirtes eu vejo que vocês, pra nós não vai... Aí depois, depois de fora, aí a gente pode ver. Depois do expediente. Depois de acabar o negócio. Depois do expediente. Obrigado, Fred. Deixa eu conversar aqui. Como que é o nome da senhora mesmo? Fátima Renostro. Dona Fátima, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô fazendo uma limpeza de ouvido. Uma limpeza de ouvido, quer dizer o quê? Que vai tirar toda a cera que tem aí? É, a gente coloca aqui o fogo, né? E daí o vapor puxa os... Tá puxando tudo que tem ali. Sabe que eu fiz isso de uma vez, quando eu era bem pequenininho, e agora não fiz mais. Será que era bom dar uma limpada aí? Que sempre é bom. Eu tô ouvindo pouco, né? Se houver necessidade, é bom fazer sim. Porque no passar dos tempos, tu pode ver que a pessoa vai deixando e vai acumulando, né? Uns pensam que estão ficando surdos. Na verdade, vai ver a sua sujeira, né? Pode ser que seja isso, né? Pode ser, né? Então tá, então pra você que tá vendo, tá meio surdo, pode vir aqui, né? Que faz... Não dói nada, né? Não, não. É bem tranquilo. É? Vai ver até assim, então eu alivio aí algumas coisas. É? É bem tranquilo, assim. Muita gente se tá com sono, até com filo, né? Eu ia pedir, tem uns que até dormem. É, com filo, sim, porque assim, é bem tranquilo isso. Não dói nada, é bem tranquilo. E a senhora tem que ficar cuidando aí, né? Porque senão vai me tacar fogo aí no outro, né? Pois é, né? Mas aqui tem a proteção, tem que não aquecer, né? Então tá, nunca aconteceu de... Não, não. Então tá, beleza. Mirtz, então é com você que eu converso, então, na verdade. Pode ser. Tu que é responsável aqui pela Pastoral? Pela produção, sim. Pela produção, pelas meninas, pela esterilização, a fabricação dos xaropes, dos cremes, das pomadas, todos esses produtos da Pastoral. Me diga, mais ou menos, eu não sei se vocês têm turno ou não, se vêm pessoas que vêm um dia ou dois, mas quantas pessoas ajudam aqui o trabalho, vocês juntas? Em torno de 60 voluntários. 60 voluntários. Isso. Cada meio período tem uma turma diferente. Por exemplo, o pessoal da sexta de manhã, o pessoal da sexta tarde, o pessoal da segunda de manhã e segunda tarde. Sempre é meio período por semana. Por semana. Isso. Mas isso daí as pessoas, que nem dizem que vocês estão aqui já, tu não faz só meio período. É o tempo integral, de segunda a sexta. E daí esses que ficam do tempo integral, vocês são em quantos? Duas pessoas. Duas? Eu e a Vanusa. Ah, tu e a Vanusa. Isso. A gente trabalha em conjunto aqui, né? As duas procuram saber fazer tudo, porque se uma faltar, a outra substitui. Mas assim, ela cuida mais da parte da farmácia, compras de medicamentos de laboratório. E eu já cuido mais da produção, da organização das meninas. Tem que se dividir também um pouco, né? Isso, isso, isso. Porque daí, antigamente, era maior a demanda dos produtos de laboratório, produtos naturais. Hoje em dia, os nossos produtos, a Freigalvão, a Santa Clara, o xaropinho de Gravatal, o xaropinho de Angico. O xaropinho já ouviu falar. E sai muito. A produção, assim, aumentou um monte. Daí a gente dobrou. Tem que trabalhar. Até você ter que ir atrás das plantas. Por exemplo, essa semana, a gente esteve no interior daqui do município, buscando as plantas, as cascas de árvores que a gente precisa colher. Ah, é tudo natural. Isso. Daí a gente faz as tinturas, faz os óleos que a gente usa aqui. Por exemplo, o óleo de Angico, né? Que a gente extrai do Angico vermelho, né? Para a massagem, para o óleo de Angico mesmo, natural. Para a doura, até vai na pomada Freigalvão, a tintura de todas as plantas, a calêndula, alfazema, caroço de abacate. Nossa, e vocês têm uma diversidade aí. Estou até impressionado, viu? A gente tem que torrar também as sementes que a gente usa na multimistura, que a pastoral da saúde faz para a pastoral da criança. Tem a pastoral de Arexim, que busca com nós. Tem também o posto de saúde ali de Piratuba. Também, sim. Vem buscar para as gestantes, né? Vem abastecer aqui com vocês. Isso, isso. E dá tempo de cuidar também da família ou sujeito? Dá, dá, porque eu tenho três filhos, né? Fora isso, a gente ainda tem um... E olha, aqui na pastoral a gente tem que cuidar melhor ainda mais da família, porque assim, você aprende muita coisa. O trabalho aqui é você, às vezes, coisa que você acha que não... Aprende a conhecer as plantas, a propriedade das plantas, o que faz bem, se alimentar melhor. Cuidar melhor da saúde. No meu caso, eu entrei aqui e as minhas crianças sempre estavam doentes. A partir do momento que eu comecei aqui na pastoral, minha vida mudou. As minhas crianças, assim, a saúde deles melhorou um monte. Claro, vez em quando, uma gripezinha, coisa assim. Mas nada que um xaropinho de gravata é próprio, isso não resolve. Até porque, na verdade, já vai pelos costumes. E você dá pra ver que com pouca coisa já dá pra mudar, né? Não precisa ser muitas mudanças, mas que nem você falou. É, que a gente procura aqui, na realidade, a gente procura melhorar a qualidade de vida. Porque assim, quando a gente percebe aqui na pastoral que o problema é mais grave, a gente encaminha, né? Onde eles conseguem resolver. Aqui a gente, a qualidade de vida, a prevenção. A gente previne aqui. Desde a postura, por exemplo, tem as maçoterapeutas que fazem massagem. O anime faz, eu tô com todo corcundo na televisão aí. Pois é, pois é. Aqui a gente tem massagista, né? A maçoterapeuta que atende aqui. O Freito Igo mesmo também, ele faz um trabalho de manipulação muito bom. Aí tem o pessoal do atendimento aqui, que nós temos um grande procura. O pessoal, assim, depressivo, meio desanimado. Insolação, né? Também dá, agora com esse calor aí. Também. Tava vendo, tava fazendo. Fazer uma oração, né? Porque o benzimento, na realidade, não deixa de ser uma oração, né? E tem pessoas, assim, que eles têm, assim, um dom, que eles recebem um dom especial. Até eu já tava comentando com uma das nossas meninas aqui, que esses dias eu também tava meio, sabe assim, casa ferreira e espeto de pau, né? Sim. Daí ela fez uma oração pra mim, tudo. Nossa, eu disse pra ela, menina do céu, como me ajudou, sabe? Parece que a gente... Lindo. Isso, porque o lado espiritual é assim, tudo parte dele. A partir do momento que ele não estiver bem, o resto físico também acaba padecendo. Trabalhando o lado espiritual é muito bom. É, o corpo tem que estar ligado com a mente, senão também dá problema. Agora só me diz uma coisa, a gente falou, falou. E horários de atendimento, o pessoal que tá aí em casa, como é que funciona? A gente trabalha de segunda, terça, quinta e sexta. Segunda, terça, quinta e sexta. Isso, das oito e trinta às onze e trinta. E da uma e meia às cinco horas da tarde. Que daí... Aí o Freito Eagle, ele trabalha dois dias por semana, que é de terça e de sexta. Daí o dia todo. Ah, é que hoje até ela me disse, vem na sexta que eu vou estar aí na sexta-feira. Isso, isso, é até o dia de terça e de sexta tem grande procura, sabe? Não que os outros dias não tenham, mas tem o mesmo pessoal que faz um atendimento muito bom, que o Freito Eagle treina, passa curso pra nós, a gente aprende todo dia com o Freito Eagle. Mas assim, os dias de terça e de sexta-feira, geralmente é sempre muito movimentado. É que querendo ou não, também tem. Que negócio, quero falar com o Frey, né? Exatamente, às vezes a gente também, assim, não é o dia do atendimento. Não, mas e o Freito Eagle, tipo, querido, ele também precisa descansar. Porque além do atendimento aqui, ele tem toda a obrigação dele como padre, né? Aqui dentro da igreja, os compromissos. E às vezes o pessoal pede pra visita em casa, né? Domiciliar, né? Pessoas que estão acamadas. Às vezes ele, assim, não, eu quero o Freito Eagle, né? Porque eles têm uma fé muito grande, assim, na oração, no poder que Deus, assim, usa ele muito pra esse poder de cura deles. Tô vendo, o Freito Eagle é mil e uma utilidades. Já vai apresentar o programa no meu lugar aí também, né? É, ele é... Se deixar, ele vai, né? Eu acho, assim, o carisma dele com as crianças. Principalmente as crianças, assim, chegam, eu vou lá ver o meu amigo Freito Eagle. E muitos casos que a gente vê aqui, crianças que entram aqui toda... Ele faz um trabalho excelente de reprogramação. E as crianças, assim, perdem aquele medo. Ele faz o trabalho de destruir o medo, pra eles mesmos aprender a controlar esse medo, essa... Que às vezes eles não sabem como se defender, né? Até eu ia pedir, não. Tem idade também pra... Pra vir se consultar. Eles têm nascido há... Há 100, 120 anos, enfim, até o final da vida. Então tá. Vitor, se a gente conversar onde é que tá a minha... Eu posso entrar aqui? Vem aqui, vamos aqui na farmácia. A gente já vai entrando aqui, já no... Aqui tem uma cozinha e tal, né? Vocês fazem um lanchezinho de tarde também? Sim, nós temos o lanchinho, né? Que as meninas já trabalham, se doam, né? E vem aqui trabalhar um monte e não, né? Só o que faltava não ter uma comidinha aí também, né? Isso, tem. Tem um lanchinho, um chazinho, um suquinho de... Com um limão, um hortelão, cidreira... Então da próxima que eu gravar, daí tu já me diz que hora que é isso. Que daí eu venho já pra também... Eu venho ali pra umas três, três e meia. Três e pouco, que daí é a hora do lanchinho. Hora do lanche. Tem que ser esperto também, né? Também. E daí aqui a gente trabalha, assim, a esterilização de garrafinhas, ó. Pode ver que ali tem uma coisa de molho. E daí a gente vai, lava as garrafas e tudo. Hoje a gente não tem xarope pra embalar, mas geralmente a gente faz os... Os xaropes nesse fogão industrial, né? Que é mais rapidinho e tal. Mas geralmente a gente faz todo dia os xaropes também. Hoje não. Não é porque é sábado, né? Deixa pra segunda-feira, né? Fazer isso daí, tá. Aqui é a farmácia. Depois aqui é onde a... Ó, já estão comprando ali, ó, já. Olha, aqui o movimento é bem grande aqui na farmácia. Tô vendo, né? Porque na verdade já se consulta lá e daí já tem que pegar e levar o... O remédio. O remédio, né? Quando você faz necessário, né? A gente passa, indica alguma coisa. Ou o pessoal... Pode passar aqui. Aqui não tem problema. O programa é assim, mas pode... Não tem. Se fosse um outro era mais sério, mas o meu não é tanto. Não que eu não seja, né? Sério. Mas é que mais espojado. Assim, ó... A maioria do pessoal, tem muita gente que vem, eles mesmos já provaram alguma coisa dos medicamentos, não. Dos produtos, né? Dos suplementos alimentares, né? E percebe que faz bem, melhora a qualidade de vida, que são alimentos, né? Eu ia pedir, né? Então, na verdade, é tudo feito, isso aqui é natural? Tudo. Nós temos produtos nossos, né? E produtos de laboratório. Que vocês podem ver aqui, que a maioria é de laboratório. Mas são todos produtos naturais, né? Ah, tudo natural. Daqui da Pastoral da Saúde. Aí nós temos alguma coisa de pomadas. Aqui, ó. Ali, tô vendo que do estoque... De polião, shampoo, animais embaixo, creme branco. Ó, o Santa Clara, que é esse aqui. E esse aqui, Freio Galvão, são assim, os dos mais... As pomadas mais vendidas. Isso, mais procuradas aqui. Mais procuradas. Isso, e o shampoo também. A gente tem uma saída muito grande desse shampoo. Pra queda, seborréia. Ah, tem que ser aí pra queda? Eu já, sabe que os casagrandes têm problema com queda de cabelo, né? Então, eu já vou ter que ver. Fica a dica aí, né? Fica a dica aí, já. E a gente também tem os destilados, né? O famoso destilado de óleo de pomba. Temos o calmante. Temos o de taromã, que é bom pra triglicerídeos. Colesterol ajuda, né? Ah, só deixar claro pra quem tá assistindo que não é destilado de álcool, né? Não, não. Que dá um vento, uma cachaça e tal, né? Quando você fala nisso, a gente vai falar, ai, vai ter destilado. Não, não, não. É o destilado natural. Não, não tem plantas, natural, tem plantas sem álcool, não. Tá precisando de uma pomadinha aqui, Freio? Hein? Tá precisando de uma pomadinha aqui? Que tu veio pra cá. Não, agora não. Eu só quero dizer pra você, antes de vocês irem embora, eu quero falar um pouquinho, fazer uma pequena entrevistinha com você. Ah, comigo? É. Então tá. Tu quer fazer agora? Não, tanto faz. Então, podemos fazer. Mirtes, mais algum recado ou não? Não, seria isso. Daí temos aqui, ó, pra mostrar que é um dos carro-chefe. Nossa, seria os florais do Preto Eagle, né? Ah, os florais do Preto Eagle, ó, aqui. Ah, por que o carro-chefe? Hã? Como, explica isso daí. Isso aqui. Na verdade, os florais são assim, são feitos de flores, que a gente aprendeu já do tempo do Bach, em 1930, e lá em 1700 com ânime também já começaram, era uma eupatia, mas muito parecido, né, o sistema, né? Então você consegue extrair da flor o equilíbrio da pessoa. Então você pega pessoas muito parecidas com a flor. Você pega lá, por exemplo, uma planta chamada sensitiva, você encosta e ela murcha. Ah, tu não sabia que tem isso daí? Tem. Então essa, murcha a folha, mas a flor não. Então a flor dá estabilidade pra criança tímida, medrosa, isso, aquilo, né? Pega aquele beijinho de frade lá, beijo de moça, que chama, né? Porque você plantou, numa semana ele tá assim, na outra semana já floriu, três semanas já tá com o botãozinho pronto. Você encosta e pá, joga fora, né? Então tudo muito rápido, né? Então são pessoas muito ágeis, muito rápidas, pensamentos e tudo. E aquilo dá estresse, dá cansaço pra eles, pros outros. Então o floral trabalha todo lado mental, emocional. Então, na verdade, eu sempre digo, o floral trabalha a pessoa e não a doença. O equilíbrio da pessoa. Então a pessoa equilibrada não tem doença. A doença vem sempre do desequilíbrio. Fruto do desequilíbrio, né? Então aqui ajuda a pessoa a pensar melhor, né? Então você pega a criança que tem medo, por exemplo, você dá um floral, ela automaticamente, três, quatro dias não tem mais medo. Não dorme sozinha, depois três, quatro dias tá dormindo sozinha. Não dorme sozinha, não dorme sozinha, né? E aí você, por exemplo, bebê, nós temos um do bebê, né? Bebê que chora, 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 não sabe o que que tem. Aí você pega dessas gotinhas que trabalham a readaptação da criança nessa nova fase da vida, né? Ajuda a criança, vamos dizer assim, a controlar as cólicas, medos, né? E aí você dá a criança, dá durante a mamada, a criança mama, deita e dorme e praticamente some, porque diminui muito as cólicas. Ela se readapta à nova vida, porque às vezes o choro é justamente porque ela teve algum sentimento de rejeição quando chegou nesse mundo, né? Então, aí ela se readapta, então a tendência é a criação ter mais muita dificuldade. Aí mais uma dica, então, pra você ver que naturalmente dá pra cuidar bem também das criancinhas, né? Dá pra cuidar, sem dúvida. A gente cuida muito de criança, que bebe criancinha muito, tem muita gente aí. Do bebê a gente dá muito pra criança, né? É claro que a gente faz sem conservar nenhum, só com água, né? E não tem problema nenhum. Pelo menos até hoje, que a gente trata já há 15 anos com isso aqui, né? Não deu problema. Não vi nem uma criança dizer que teve algum tipo de problema. O floral, o problema não dá. Eu já vi pessoas muito, vamos dizer assim, empilhosas, quer dizer, pessoas muito assim, que guardam muita raiva, muita coisa, né? Tomar o floral, vomitar, isso sim. Acontece, dá uma reação... É, já lá e vomitar tudo verde, assim, parece um... Então, quer dizer, isso acontece, né? Porque é uma reação. O organismo, então, aproveita já que você tá equilibrando e deixa jogar pra fora isso. Tem que tirar também, né? Tem que tirar, né? E a pessoa, uma ou outra vez que ela faz isso, depois pode tomar o floral, não tem mais problema nenhum. Também sumiu, ficou calmo, tranquilo e assim por diante. Agora, onde é que tu quer fazer entrevista comigo aí, que tu disse era isso que... Não, o que eu queria falar um pouquinho era sobre o trabalho da pastoral, né? Eu gostaria de aproveitar e dizer pra televisão que a pastoral da saúde sempre tá ligado a uma instituição, né? Trabalho voluntário e tudo, né? Porque tem, às vezes, muita confusão, né? Tem gente que diz assim, ah, pastoral da saúde que só tem aqui em Concórdia, aqui na paróquia, não tem outro lugar. Então, pra pessoa saber, né? Que pastoral da saúde só existe aqui em Concórdia e tá ligado a uma instituição de prestação de serviços sem fins lucrativos, né? A gente não tem fins lucrativos aqui. E o que entra fica pra paróquia, não é nada de ninguém. Até porque, querendo ou não, pra vocês fazerem tudo isso aqui, vocês também têm que comprar os produtos, têm que gastar, né? Não, sem dúvida, né? Tem luz, tem água, tem tudo também? Não, tudo, né? E você não tem como você fazer, dá de graça isso. E mesmo você sabe muito bem, coisa dada de graça não se valoriza. Então, também tem esse outro lado, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que... Agora, o atendimento nós fazemos, assim, gratuitamente. Se alguém quer dar alguma coisa, dá, mas dá espontaneamente, né? A gente não... Mesmo o trabalho que a gente faz, assim, eu faço trabalho de terapia, faço, né? Como parapsicólogo, né? E outras coisas, né? A gente faz todo um trabalho de terapia, de técnicas e tudo, né? Eu nunca cobrei nada, né? Então, eu acho que é uma forma de contribuição, de doação. Assim como muitas pessoas que estão aqui trabalhando, ficam aqui, vêm aqui, dá o meio-dia também, dá gratuitamente, né? Então, eu acho que esse é o trabalho de pastoral. Significa doação da vida a serviço do outro. Isso é pastoral, né? Quando a pessoa tem um trabalho, pode ser bom também, de atendimento, mas que tenha um fim lucrativo, isso não é pastoral. Isso é outra coisa, né? É outro tipo de trabalho, de serviço, mas não de pastoral. Tá certo. Acho que tá dado o recado aí, né, Frei? Já mostramos tudo bem certinho. É, então, acho que é dentro desse sentido que a gente gostaria de mostrar para as pessoas. E a gente tá aqui aberto para atender as pessoas sempre que possível, né? E, claro que, às vezes, nem sempre a gente consegue atender como as pessoas gostariam, porque, às vezes, é tanta gente e a gente não consegue dar conta, né? Mas, dentro do possível, a gente gostaria de acolher as pessoas e mostrar para as pessoas que nós temos aqui uma alternativa muito, assim, acessível, né? Você vê aí os remédios, não tem 20, 20, 20 e pouquinho, cada um, máximo, mais caro. É, é. Tem um outro que é especial, né? Mas, assim, o comum, né? Você vai em qualquer farmácia, onde esses aí estão 40, né? Porque são produtos, assim, de primeira linha, né? Então, acho que a gente tem ali uma pequena margem de lucro apenas para repor o produto. E nós estamos aqui, todo mundo, servindo e ajudando a população a ter mais saúde e mais qualidade de vida. Tá certo. Acho que era isso aí, né, Frei? Tu precisou mais alguma coisa de mim aqui? Não, eu acho que é isso aí. Eu queria até agradecer por ter aberto as portas aqui para nós, né? É, bom, filmar também. Você sabe que a gente leva um pouco na brincadeira, mas eu acho que tem que ser assim. E tu também, né? Também tem esse jeito. A brincadeira é o método mais sadio da gente poder fazer as coisas, né? Então tá. Agora eu vou te liberar para você atender também o pessoal lá. Não, então. Eu agradeço, então. Muito obrigado para vocês, também. Todo o pessoal, a Rosana aí da TV Concórdia, vocês todos aí que estão aí. De modo especial você e a tua colega aí que estão aqui fazendo esse trabalho aqui na Pastoral. Tu viu que eu tenho uma câmera girl. Sempre dizem que a câmera man é a minha câmera girl, né? Eu até fiquei assim admirado, né? Pensei que ela era repórter, mas como agora mudaram aqui, né? Não, sou eu mesmo. Continua ainda aí, viu? Então tá bom, então. Tá bom, obrigado. Tá, então, né? Como você pode ver, o pessoal tá aí, já tá assim. Comprando seu remedinho, tá trabalhando, não sei o que. E a gente vai encerrando, acho que por aqui, né, John? Já que acabamos os nossos serviços, também temos outras coisas. A gente volta semana que vem de algum outro lugar, alguma outra coisa. Era isso. Então esse foi mais um programa Território Livre. A gente vai ficando por aqui, né? Mais uma vez lembrando, então, que a Lourenço tá com promoção aí. 30, 40, 50, 60 e 70% de desconto. A promoção portas abertas durante esse mês de fevereiro. Você pode vir todas as marcas da Lourenço e agora também as marcas que tinha na Jeep. Já que a Jeep fechou, foi incorporada pela Lourenço e você encontra aqui também, tá certo? Tudo que tinha na Jeep você encontra aqui na Lourenço. E também as marcas da Jeep estão com desconto, hein? 30, 40, 50, 60 e 70%. Tá bom? Esse tá dado o recado e acabou o programa. Tchau, tchau.